Isso que é coisa boa, entrar no servidor e tá de noite. E o melhor, se eu quiser, eu enxergo de noite. Pois pra quem não sabe, no último vídeo a gente evoluiu a nossa habilidade de vampiro. E agora eu sou o vampiro que enxerga no escuro. Cada dia é ficando melhor, né? Por sinal, dá um link no look do Lajota, ó. Fio, fio. Pra quem não sabe, no último vídeo a gente fez uma votação pra saber qual skin vocês queriam que usasse como vampiro. E com 77% dos votos, a skin de Lorde Vampiro ganhou. E pra quem queria muito que usasse a skin de vestido, ela perdeu. Mas é o seguinte, se esse vídeo aqui tiver 23.914 gostei, eu gravo um vídeo usando aquela skin que vocês querem. Que eu vi que vocês querem, vocês querem muito, vocês falaram que querem muito. Mas por enquanto, essa aqui vai ser oficiar, que eu faço aqui quem, ó. De qualquer forma, eu tava dando uma olhada no modpack e eu descobri uma coisa bem interessante. O problema que eu sempre tenho aqui no servidor é a locomoção. Porque quando fica de dia, eu tenho que pegar meu guarda-chuva e andar. Mas com o guarda-chuva, ele é pesado. Eu fico um pouquinho lento. Eu acho que com o guarda-chuva de netherite, isso se resolve. Mas, contudo, todavia, quando eu preciso me locomover pro local muito distante, eu continuo sofrendo com o grande problema do sol. Porque fica impossível andar com o guarda-chuva, tipo, mil blocos. Meu parceiro, tudo bom? Como é que você tá, cara? Você tá bem? E aí, galera? Suavidade? Bom? Ó, e por sinal, teve pessoa no vídeo criticando a casinha dos aldeão. Ó, um lugar fofinho, bonitinho. Vocês estavam falando que parecia um calaborso. Nada a ver, gente, ó. Mó gracinha, mó aconchegante, ó. Eles vão até brincando ali, ó. Enfim, a maneira que eu arrumei pra gente poder ir de um local pro outro é usando um tempad. Tempad é um item que provavelmente vocês não viram ainda no Minecraft. Pois é um mod novo que a gente achou e colocou aqui na série. Porém, ele é meio complicado de se fazer. Ó, ele é esse daqui, ó. E pra fazer ele, eu vou precisar de quartzo. E aproveitando que eu vou pegar quartzo, eu queria fazer outra coisa. Como a gente tá cada vez ficando mais vampiresco e nossas coisas estão ficando mais vampirescas, inclusive a decoração da nossa casa, eu quero trocar a nossa parede. E vai ser lá no Nether mesmo. A gente vai pegar esses tijolos e vamos transformar em tijolo vermelho do Nether. Então, primeiro, eu preciso descobrir aonde que eu coloquei as nossas outras garrafinhas. Eu vou precisar levar bastante alimento lá pro Nether. Ah, tá aqui, ó. Bom, temos comida, temos uma corda, um guarda-chuva, uma picareta e um item pra voltar pra casa. Eu acho que não vai faltar nada. Vocês disseram que quanto mais eu evoluo como vampiro, menos fome eu vou sentir. E que também existe um item que a gente consegue que mata a fome bem mais. Porém, aparentemente, eu tenho que fazer missões do mod de vampiro. Então, ainda não tem como. Mas por enquanto, a gente entra no Nether enquanto vocês se inscrevem no canal. Aí, se inscreveu? Se não, volta pra cá. Vou voltar, vou voltar. Tá, o bom do Nether é que como literalmente o Nether inteiro é tampado por Bad Rock, aqui eu nunca vou precisar usar guarda-chuva. Que que é isso aqui é um morcegão, gente. Então, a gente dá pra domesticar esse mega morcego? Seria legal. Bom, de qualquer forma, eu quero tijolo vermelho do Nether. E pra fazer ele, eu preciso de bloco de Netherwart e tijolo do Nether. Então, o primeiro passo vai ser pegar muita Netherhack, que é esse bloco aqui. E é isso, não tem muito segredo nessa parte. Lajata PVP vai quebrar os blocos pra vocês, vem. Gostou da minha rima? Ficou boa? Não ficou, né, pior que ficou ruim, né? Mas olha o que tá tendo, olha o que tá tendo, pelo amor de Deus, cara. Quebra! Quebra! Ah! Nossa, imagina que sorte se a gente achasse do nada aqui, ó. Uma Netherita. Ia ser bom demais. Esse morcego podia ter um poder de ver os minérios atrás da parede, né? Ser bom, né? Também vou aproveitar e pegar esses quartzo, porque a gente vai precisar de quartzo. Eu preciso exatamente de seis blocos de quartzo. Não é muito, então vai ser fácil, eu acho. Vamos ver. E temos quatro blocos. Olha, acho que alguém já passou por aqui, hein? Eu vou pegar esses últimos quartzo, daí acho que já deu. Não, falta três. Ali, ó. Ponte sem shift. Pera aí, assim, ó. Ah! Ah, não dá pra acertar todas, né? Agora sim, seis blocos de quartzo. Agora é só voltar pra cá. Bebe aqui, ó, bonitinho. Coloca o guarda-chuva na mão, porque nós não é bobo, né? E volta pra casa. Aí, ó. Não falei que era uma boa ter o guarda-chuva na mão? Aqui em casa, a gente vai fazer a seguinte coisa. Primeiro, nós vamos reabastecer nosso alimento. E segundo, nós vamos começar a fazer os tijolos do Nether. Então, primeiro, aqui eu vou deixar os quartzos que eu vou usar. E agora é o seguinte, a gente tem muita Nether Rec pra esquentar e pouco carvão. Então, primeiro, a gente vem aqui no balcão da cozinha, guarda toda a nossa Nether Rec pra esquentar depois. Vamos vir aqui no porão da Casa Fofa dos Aldeões e reabastecemos tudo. Confia em mim que a ideia é boa. A ideia é boa. Sobe de novo aqui no nosso sótão. Pega um galho, dois diamantes. Transforma o galho em dois gravetos. Faz uma inchada. Enquanto ainda tá de noite, a gente aproveita pra correr pro portal do Nether. Ó, gente, vou fazer um take cinematográfico aqui, ó. Se liga, ó. Vou botar uma câmera aqui, ó. Agacha, coloca a câmera. Dá zoom, ó. Ele vai ficar mó vibes a gente indo pro portal lá. Fica vendo aqui vibes, ó. Não parece que aqueles filmes lá, aquelas cenas tipo assim, ó. Tão indo embora agora. Por favor, não embora. Porque lá já tá no chora. Não, pera aí. Não é assim não, né? Isso aí é música, né? Eu sou friends. Pera aí, vamos entrar no Nether aqui. E aqui as coisas ficam bem mais fáceis. Porque com a inchada a gente quebra esse bloco bem rapidinho. E eu acho que pegando uns quatro packs dele já tá bom. Então, esse aqui vai depurar um pouquinho, mas vamos fazer. Então, gente. Pegamos bastante bloco, mas... Eu não sei onde é o caminho de varta. Eu me perdi. O morcegão gigante é o ponto de referência. Esse morcegão é muito feio, tadinho. Ah, eu solto! Pera! Pronto. Eu esqueci de equipar o guarda-chu. Eu já tava até com fraqueza aqui, ó. Agora que estamos em casa e temos bastante Nether Rack e bastante fungo do Nether, as coisas ficam mais fáceis. Porque o nosso trabalho é arrumar uma maneira de esquentar todas aquelas Nether Racks sem gastar nenhum carvão. E eu tenho uma ideia pra isso. O que a gente precisa pra poder esquentar os itens sem ter que ter uma fonte de carbão infinito é uma fonte de calor infinito. E na realidade, é bem fácil fazer isso. A gente vai ter que craftar alguns itens, mas eu acho que eu tenho tudo. Eu vou precisar de pepitas de ferro, ferro, graveto. Eu separei aqui tudo que a gente vai precisar fazer. Primeiro, a gente vai fazer assim, ó. Colocar quatro pepitas de ferro em cada canto e quatro nesitos no outro. Com isso, a gente vai fazer Andesite Alloy, que é um ferro com andesite. Misturando dois, a gente vai fazer um shaft, que é tipo um cabo. E se a gente misturar esse Andesite Alloy com quatro pedaços de ferro amassado, a gente vai fazer uma ventoinha. Então, faz o martelo, usa o martelo pra amassar quatro ferros e coloca o Alloy no meio. Agora, o que a gente precisa é criar uma madeira especial, que tem que misturar o nosso Andesite Alloy com madeira. Aí, eu tava olhando no mod e nele diz que a gente precisa ter uma máquina pra fazer isso. Mas, eu não tenho certeza. Opa, Zé, boa tarde. E aí, boa tarde. Ó, me tira uma dúvida, você que sabe mexer com as máquinas. Sabe aquele item que faz quando coloca um Andesite Alloy nessa madeira? Como que eu faço? Tem que ter máquina pra isso? Não, olha só. Agora, clica nele, segurando o ferrinho. Ah, tinha que ser descascado. É, o bagulho aí é tudo escondido, velho. Eu fiquei olhando lá o mod, nada tava certo, nada tava certo. Mas, se não, você tem que fazer máquina pra isso, será mesmo? Na interação de... Não, então. Pior que eu tô aprendendo a mexer com a gente agora, é tudo bem simplesinho, tá ligado? É bem prático, né, no final das contas. Uhum. Bom, enfim, muito obrigado, viu? Tamo junto demais, viu? Tamo junto, LG. Porque a coisa só vem aqui me chamar, viu? Boa tarde. Boa tarde. Acho que ele se assustou. Ô, tá ficando de dia, pelo amor de Deus. É o que tu me assustou agora, corre. Não, corre, corre, tá ficando divertido. Corre, corre, corre. Ah! Uh, deu tempo, boa. Enfim, voltando à nossa criação de itens. Agora, a gente mistura o ventilador com o cabo do shaft. E com esse hit case que a gente fez agora, e a gente vai ter um in case de fan. No caso, um ventilador dentro de uma caixa. A gente precisa dele, de um cabo, uma roda da água, que se faz misturando o shaft com oito madeiras. E por último, uma caixa de engrenagens, que usa o outro in case que a gente fez, e quatro engrenagens. Cada engrenagem, a gente mistura um desse shaft com uma madeira. Bem assim. E no final de tudo, vai sobrar um shaft ainda. Mas vai gastar ele só pra não sobrar. Vamos fazer um balde. E deixa eu olhar aqui na minha janela, e tá de dia, né? Vamos dormir? Porque eu vou precisar ter acesso ao sol. No caso, a água. Peraí que essa minha cama aqui, que eu coloquei aqui no telhado, quando eu durmo eu fico preso. Vem aqui rapidinho. E ó, alguém fez uma descida aqui, vamos aproveitar dessa área. A gente pega uma água. Eu vou cavar um buraco aqui, porque aqui vai ser a nossa área das máquinas, então, aproveitando. Pronto. Bem aqui eu vou colocar uma água pra gerar uma correnteza. Aqui eu vou colocar a nossa caixa de engrenagens. A nossa roda da água aqui, ó. Pra ela ficar girando com a correnteza. Os nossos dois cabos. Porque ela tá na minha casa. Eu ouvi o barulho. E o nosso ventilador aqui. E como você pode ver, ele já tá ventilando. Até empurrar eu, ó. Bonito, hein? Bonito, hein? Você invade a casa dos outros, assim, e fora depois, né? Tô vendo, hein, Serra? Eu não sei porque ele veio pra cá, mas eu nem... Eu só briguei pra ver o que ele ia falar. Eu nem ligo. Pode vir, cara. Pode vir. Ele tá com medo de mim, eu acho. O próximo passo é aproveitar que a gente tem uma visão noturna, e a gente vai descer numa caverna. Porque eu preciso de um item específico. Na real, eu sei onde tem um item. É pra lá. A gente precisa de lava. E pra quem lembra desse local, foi aonde a gente conseguiu os nossos aldeões. Eles estavam presos aqui, a gente sortou eles. Servou eles. E pra quem presta bastante atenção nos vídeos, lembra que bem aqui tinha um rio de lava. Então, pega a lava, pega a nossa pedra de teleporte e volta pra casa. Ah, o Serra colocou uma bancada aqui. Eu acho que ele tá com medo porque tá de noite e veio usar aqui que é um local seguro. Bonitinho. De qualquer forma, eu pego minhas Nether Racks agora, 4 vidros e uma placa de pressão de ouro. Ué. Se alimenta bonitinho. E bem aqui a gente faz o seguinte. 1, 2, 3, 4 vidros, placa de pressão e lava. Com isso, lembra aquele vento que tava saindo? Agora é um vento quente. A gente vem, joga toda a Nether Rack. E como tá soprando um vento quente, o item tá esquentando. E o melhor, a lava não gasta. Depois eu vou decorar aqui, mas por enquanto assim vai ser o suficiente. Agora é só a gente esperar tranquilinho. E em algum momento, tudo vai começar a esquentar. Olha, além de ser mais rápido que uma fornalha, esquentou todos de uma vez. GG, né? Agora a gente sobe aqui bonitinho. Aproveita que ainda está de noite. E vamos fazer os tijolos do Nether. E misturando ele com esses blocos, a gente faz os tijolos vermelhos do Nether. Que é a versão mais bonita. O que sobrou, eu vou deixar aqui. E o legal desse tijolo, é que como vocês podem ver, a nossa casa é de tijolos. Obviamente, né? Mas esse daqui, ele é um pouquinho mais brilhante, mais bonito. Aí combina mais com a decoração e com o tema vampiro. E o melhor dele é que se colocar nessa bancada aqui, ele vai mostrar mais variações. Eu fiz quatro packs. Dois de cada tipo. Uh, ó. Legal. Agora, deixa eu só dormir. Pra poder ficar de noite e poder trabalhar em paz. E a gente vai trocar todos os blocos da casa. Olha, eu não vou mentir que cada vez mais a nossa casa tá ficando do rock. Tá admirando aí a casa, Zé? Oi? Tá admirando a build aí? Tô, que eu troquei os blocos da parede aqui, ó. Tá mais escuro agora. Ô, mano, eu percebi, cara. Você disse que ia ficar mais trevoso, né? Ô, meu Deus. Ô, cara, eu tô com medo da sua casa, tá, mano? Pelo amor de Deus, cara. É pra combinar com os blocos aqui, cara. Ô, pior que ficou legal. Mano, por que que você tem uma cama de osso? Sei lá que é isso, cara. É de vampiro. Tá, tá, tá. Até mais. Ó, essa bancada aqui é sua, cara. Você colocou aqui? É presente, pode ficar. Ah, obrigado. Ah, essa que eu falei pra ele que é de vampiro, vocês viram? É que eu não sei se ele sabe que eu sou vampiro. A minha roupa, o meu olho, a minha casa. Pô, se alguém não souber que eu sou vampiro, meu Deus. Mas ficou bem legal, né? Pior que eu gostei. Eu acho que agregou bastante na decoração. Quem sabe no futuro eu troque as madeiras também. Comentem aí o que vocês querem. De qualquer forma, com a nossa casa melhorada, agora só falta o próximo passo. Que é fazer o nosso Tempad. A nossa ferramenta de teleporte. Como eu falei, ela usa blocos de quartos que a gente já tem. O próximo passo é conseguir uma lâmpada de redstone. E pra isso, a gente só precisa de quatro glowstone pra fazer uma pedra luminosa. E redstone eu não tenho. É, eu não tenho redstone, vou ter que pegar. Vou aproveitar que o Serra tá aqui e ver se ele me arruma. Ó, Zé, me dá quatro redstones? Deixa eu ver. Só pra aproveitar. Aqui, ó. Ô, brigadão, viu? Tamo junto demais, viu, cara? Tamo junto, valeu. Juntos quatro aqui e uma lâmpada de redstone. O próximo item é um vidro fosco. Pra isso, eu vou precisar de... Ah, sério? Eu precisava de quatro ametistas. Eu só tenho três. Ah, pelo amor de Deus, cara. Você foi paia. Bom, mas eu tenho as coordenadas de algumas ametistas salvas. Então vai ser facinho chegar lá. Pelo menos isso. Bora. Prontinho. Agora é só subir aqui bonitinho. E pronto. Peguei até mais do que o necessário, só por garantia. Agora é só pegar uma areia pra fazer o vidro e voltar pra casa. Eu também queria aproveitar e testar uma coisa. Eu peguei a areia pra fazer os nossos vidros. Eu quero ver se dá pra eu esquentar aqui nessa lava com vento que a gente fez. Aí eu nem gasto carvão com nada. Economia infinita. Ih, tá assando. Tá assando. Nossa, só as formaça. Pelo amor de Deus, cara. Foi! Será que se eu ficar aqui eu me queimo? Queima. Deixa eu entrar pela janela aqui que é mais rápido mesmo. Agora coloca a metista em volta do vidro. E temos vidro esfumaçado. Como eu só vou usar um, o outro eu vou quebrar. Ih, ele dropa. E como a gente já tem cinco vidros, a gente também vai aproveitar e vamos pegar três obsidianas. Prontinho. Por sinal, a caverna é assim. Mas, nós vampiros, conseguimos enxergar aqui, ó. Olha como a evolução veio. Enfim, só falta um item pra gente. Porque pra quem não sabe, se eu colocar cinco vidros aqui e três obsidianas aqui e uma estrela do Nether no meio, nós vamos ter um sinalizador. E é literalmente o único item que falta pra gente ter um Tempad. Então, vamos pro Nether e vamos conseguir umas cabeças de esqueleto. Eu fico me perguntando o quão difícil isso vai ser. E eu espero que não seja muito. De acordo com a nossa bússola de estruturas, bem aqui vai ter uma fortaleza... Uh, aqui, boa. Fortaleza do Nether. Ó o mosquitão ali. Agora é só derrotar os esqueletos. O aquele blazer, ele tá diferenciado. Eu achei que por ser vampiro, os bichos daqui do Nether não iam me atacar. Trampou a cabeça! Yow, vocês viram? Foi literalmente o terceiro esqueleto que eu derrotei na minha vida nesse servidor. Bom, mas pra quem sabe, pra derrotar o Wither, a gente precisa de três dessas. Então, infelizmente, ainda tá cedo pra comemorar. Ó, mas tem alguns aqui que tão... Ai, tão fáceis. Boa tarde, senhor. É, mas pelo visto, minha sorte diminuiu. Agora eu vou ter que passar um tempo aqui derrotando a mó baiada, torcendo pra dropar alguma. E o pior é que eu vou ter que voltar pra casa pra reabastecer minha alimentação que tá acabando. Pra que se tivesse algum mob que desse pra se alimentar aqui no Nether, ia ser muito bom. Achei o que dá. É, vamos voltar pra casa, pegar mais comida e depois a gente volta pra cá de novo, então. Vai, melhor. O rolê é que voltar pra casa, pelo menos, é fácil. Opa! Você tem cabeça de esqueleto Wither? Só cabeça de esqueleto normal. Quantas? Hum, tem que ver. Me dá uma ou duas, se tiver. Te dou, te dou. Eu tava dando uma olhada nos créditos e se eu misturar esqueleto Rib com cabeça de esqueleto normal, dá pra fazer uma cabeça de esqueleto Wither. Então, se a Gina tiver, a gente vai ajudar bastante. Você tem? Obrigado! Que nada! Ó, tem mais isso aqui também. Ó, vou botar, vou botar em casa. Obrigado, obrigado. Eu deixei minha casa do Rock, vê lá depois. Entra lá, vê. Eu vi, eu vi, tá linda. Ficou muito louco, né? Ficou do Rock. Bom, já temos bastante comida. Vamos colocar a caixa de correio que a Gina deu pra gente? Bem aqui na porta da nossa casa. E agora o pessoal pode deixar em comida pra gente. Eu vou guardar um pouco dessas tralhas aqui. E agora a gente volta pro Nether, derrotar mais o Twitter. do Twitter. Ô, Zé, que que é isso aí? Pelo amor de Deus, cara. Cês viram? Eu peguei no frá... No... Como é a palavra? Peguei a banidade no ato, mano. Cadê eu vou guardar a chuva aqui? Tava voltando pra casa pra montar o vídeo e acontece isso na cara de vocês. Cês viram, né? Bom, de qualquer forma, a gente conseguiu tudo. Eu só tô passando fome. Mas, contudo, todavia, deu tudo certo. Agora eu coloco uma cabeça de esqueleto aqui. Três desse Withered Rib. Junta e temos três cabeças de Wither. Agora eu só preciso pegar quatro areias das almas. E a gente vai enfrentar o Wither. Mas de uma maneira inteligente. E agora que eu tenho tudo e estou na altura da Bad Rock, o meu trabalho é o seguinte. Cavar um túnel enorme. Onde a mantinha aqui? Tá, acho que tá o suficiente. E aqui a gente tá criando uma área pra respawnar o Wither Boss. Sparna ele. Pega o escudo e defende aqui. Nice, cara. Boa. E agora ele tá preso aqui. Por mais que ele tenha conseguido me atacar, eu consigo bater nele mais do que ele me ataca. E se caso eu começar a perder muita vida, é só eu tampar aqui e começar a comer. Aqui, ó. Foi. Yo! Derrotamos o Wither Boss. Dropou um zóia aqui, mas eu nem quero. Come aqui bonitinho. Deixa eu pegar os diamantes. Pegar os bloquinhos também, né? Que ninguém é de ferro. E agora a gente finalmente volta pra casa. Eu vou jogar tudo aqui e depois arrumo as bagunças. Pois agora a gente faz o sinalizador e finalmente vamos poder fazer o nosso Tempad. Bem assim. E o Tempad é incrível porque a gente simplesmente pode configurar, por exemplo, ele pra ser bem aqui. Assim, ó. Abre o menu do Tempad. Clica em mais, seleciona a minha casa e pronto. Temos a localização da minha casa. E a gente pode colocar quantas localizações a gente quiser. Por exemplo, se eu quiser salvar aqui como dinos pra ser a casa dos dinos, eu posso salvar. Eu vim aqui em um local um pouquinho longe da minha casa pra gente poder testar. Então vamos supor que eu clico aqui, seleciono minha casa e clico em teleporte. Ele abre um portal, eu entro e eu saio aqui. Muito legal, né? Este é o Tempad. Pra quem sabe, essa pedra de teleporte aqui, ela só vai pra minha cama. Isso daqui, eu posso marcar quantos locais eu quiser, como vocês viram. E este é o Tempad. A nossa nova ferramenta de teleporte. Espero que tenham gostado. E em breve a gente vai evoluir mais ainda como vampiro. Então, clica no vídeo que tá na tela, pelo amor de Deus. E em breve a gente vai evoluir mais ainda como vampiro.